Eu estava tentando escrever sobre alguma coisa que focasse a juventude moderna, que é a coisa que mais doida na minha cabeça, eu não entendo nada. Nada, 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 nada. Quando eu vejo uma moça falando comigo é outra coisa do outro mundo. Parece um negócio de mate, entendeu? É porque eu intimamente sou muito conservador, muito, não vou mentir não. A minha luta é para não ser, a minha luta é para compreender o afeto humano. Eu quero compreender o humano, não quero compreender nem o século XVIII, nem o século XIX, nem o século XX, não tem nenhuma importância. Eu quero compreender o humano, até onde vai, com seus caprichos, com suas ansiedades, com suas dores. O personagem não é só um personagem, é muito mais. O personagem é o mundo pulsando, é o mundo se batendo. A gente criou, a gente é escritor porque não gosta desse mundo, né? Se a gente gostar desse mundo, apesar de criar outro, isso é lamentável. Música 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 Música